Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Mais um dia, né? Graças a Deus, terça-feira e hoje é dia de matemática. Nós vamos fazer em matemática, tá? Então, matemática, página 41 e a página 42. Então, vamos lá, a Prova vai explicar a página 41. Na página 41, o que vocês vão estar fazendo? Vamos estar fazendo o calendário do mês de abril, tá? Então, vamos lá. Descubra em que dia da semana começa o mês de abril deste ano e complete o calendário. Então, vocês vão procurá-la na folhinha e vão completar o calendário do mês de abril. Depois, responda às questões. A. Quantos dias tem o mês de abril? B. Quantos são os domingos? C. E as quintas-feiras? C. Há algum feriado? Qual? E. Em quantos dias deste mês não haverá aula? F. Em que dia da semana vai começar o mês de maio? As questões vocês vão estar respondendo de acordo com o calendário. Agora, página 42. Atividade 6.5. Mais uma vez, foi feita uma roda de contagem na sala de aula. A professora pediu para contar de um em um a partir do número 54. Mas agora, em ordem decrescente, registre os sete próximos números que foram ditos na roda. Então, o que vocês vão fazer? Vão estar colocando os números em ordem decrescente. T. Começando pelo 54. Então, decrescente do maior para o menor. Segundo exercício. Em seguida, pediu para contar de 5 em 5 a partir do número 20 em ordem crescente. Registre os próximos números que foram ditos na roda. Então, agora, vocês vão fazer na ordem decrescente de 5 em 5. Então, aqui tem 20. Próximo, qual seria? O 25, tá? Então, de 5 em 5 em ordem decrescente. E no 3. Por último, ela pediu para contar de 5 em 5 em ordem decrescente a partir do número 18. Registre os números. Números aqui no exercício 3 é a mesma coisa. De 5 em 5 em ordem decrescente a partir do número 18, tá? Então, vocês lembrando que depois dessa atividade tem o matifico. E vocês vão fazer também. Bom, qualquer dúvida, consulte a professora, tá bom? Então, por hoje é só. Beijos. Tenham um lindo dia e até mais.